Eu vou dar para você agora uma dica de ouro para recuperar manguito rotador. Muitas vezes uma recuperação de manguito rotador se pensa só no trabalho de fortalecimento de rotadores externos ou de rotadores internos do braço, ou seja, a musculatura que faz a rotação do ombro. Mas veja só, sabia que um dos grandes vilões para a má recuperação do manguito rotador é a fraqueza do músculo deltóide? O músculo deltóide, gente, olha só, é o músculo, o principal músculo que faz aqui a abdução de ombro e que faz a flexão de ombro. Esse é o músculo chave, ninguém lembra desse músculo, só lembra do bendito manguito rotador. E se você, durante a recuperação do manguito rotador, você não privilegiar deltóide, tanto o deltóide médio como o deltóide anterior, dificilmente a recuperação vai dar certo, tá? Agora lembrando que a recuperação do deltóide no processo de abdução e de flexão não pode passar dos 60 graus, tá? Fica a dica para você. Fica a dica para você.